Toda segunda-feira acontece aqui no município de Rolim de Moura, na Câmara Municipal de Vereadores, a sessão que é de costume para os vereadores trazerem para o plenário, projeto para discutir, também para debater e para serem aprovados aqui no município de Rolim de Moura. Mas o que hoje chamou a atenção da população que acompanha as sessões também dos vereadores foi a presença do atual prefeito aqui na sessão, porque isso é um caso inédito. Aldo, você como prefeito e já participando da primeira sessão aqui, depois que você assumiu a prefeitura do município de Rolim de Moura, na verdade, para os vereadores e para quem acompanha é algo inédito. Então, Mário, eu vejo assim, que quando a gente se propõe a entrar na vida pública, principalmente ser votado, ser vereador, ser prefeito, ser deputado, ser qualquer cargo na vida pública, a gente entra dizendo que vai ajudar a melhorar a qualidade de vida das pessoas e da cidade que a gente mora. Então, eu entendo que o problema não é só meu, que o município não é meu, a prefeitura não é minha, estou ali provisoriamente por determinação judicial e entendo que a Câmara é responsável, tanto quanto eu, de ajudar a gerir, de ajudar a tocar o município de Rolim de Moura. E é com o apoio da Câmara, com o apoio do povo, com o apoio dos servidores, como eu disse na tribuna dessa casa hoje, que nós vamos procurar dar a volta por cima e arrumar e equilibrar a finança da cidade de Rolim de Moura. É muito cedo para poder falar sobre isso, porque cada dia que passa a gente descobre uma coisa diferente, mas eu entendo que com o apoio e a união de cada um, nós conseguimos aí arrumar casa, de repente, mais cedo do que o pessoal espera. Eu não fui eleito prefeito, eu fui eleito vereador e depois tive a graça de passar a confiança para os nossos colegas aí ser eleito presidente e me considero vereador, me considero vereador, porque esse é o meu cargo que o pessoal me deu, que o pessoal votou em mim para isso. Agora estou prefeito e eu entendo que eles têm a responsabilidade, tanto quanto eu, para poder ajudar a melhorar essa cidade, entendeu? Vou continuar vindo aqui sim, entendo que isso aqui é meu lugar, pelo menos até o final de 2020, né? Esse aqui é meu lugar e eles são responsáveis, tanto quanto eu, pela cidade de Rolim. Nós vamos se unir aí para tentar melhorar, tanto o hospital, a educação, a agricultura. Porque nós estamos com dificuldade em todos os setores, dificuldade em todos os setores, conta no vermelho, conta desequilibrada. Pegamos folha de pagamento atrasado, que é a folha da saúde, mais de 500 mil de atraso. Graças a Deus já conseguimos aí pagar, conseguimos fazer a transferência hoje para estar pagando os médicos, o servidor da secretaria. E vamos trabalhar para tentar chegar no final do ano pagando em dias. E o município com as contas equilibradas e melhorando cada setor. Não estamos aqui para prometer nada para ninguém, nem milagre, porque milagre ninguém faz, principalmente com 90 dias, numa gestão pública. Mas procuramos melhorar o atendimento em todos os setores e melhorar a qualidade de vida da população de Rolim de Moura. O Rolim de Moura falou em tribuna que a Secretaria de Educação, hoje já tem uma secretária para que se possa dar continuidade no trabalho. Sim, nomeamos a Crédio Lopes, até pela necessidade de estar assinando. Até eu expliquei isso para ela, falou, de repente você vai ser nomeada hoje e vai ser exonerada amanhã, porque o prefeito tem direito a se eliminar e isso é fato. É o risco que ele corre de perder, ele corre de ganhar. E nós estamos aguardando e esperando que ele ganhe. Obrigado. Obrigado.